Oi, amores! Tudo bem com vocês? Comigo estou bem graças a essa maquiagem. O que vocês acham? Eu acho muito bonito. Que é ver essa maquiagem, como que eu faço, como que é, quais os materiais que eu uso. Então continuem. O que vocês acham? 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 Tchau. 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 Oi. Então, meninas, eu esqueci um detalhe, né, que era passar sombra aqui, né, e eu não passei, você tem que pegar uma sombra, né, clara assim, ó, tá, e um pincel, e você espumar essa parte, sabe, essa parte todinha aqui assim, misturar, todo. Tá, eu usei um pigmento desse aqui, que é o pigmento da Vult, tá, com um pincelzinho assim, fofo, tá vendo, eu abri ele, tá, ele vem assim, tá, ó, ele vem coloridinho assim, e vocês aplicam aqui assim, ó, sabe, assim, ó, aqui no cantinho, ó, ó. Fica aqui no cantinho, e levanta pra cima. Então, é assim. O cartão, sempre, os desenhos, não sei como que vai tá aí pra vocês, mas... E aí, tá, a parte, que é, pra mim gravar... O cartão, vocês desenham da... A maneira que é... O lábis... De vocês, tá bom? Então, é isso aí, menina, esse detalhe que eu tinha esquecido, espero que vocês gostem, se vocês gostaram, não se esqueçam, tá bom? E se inscrever aqui embaixo, beijo e até o próximo.